Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Matheus. Se você tá nesse vídeo, por que você tá procurando um TV Box que não paga mensalidade? Qual o melhor TV Box? Qual o melhor TV Box que você pode estar trazendo pra sua casa? Qual o TV Box aí que seja bom e seja totalmente vitalício? Ele tem lista de TV, tá? E eu vim falar pra vocês do Fire Stream Vitalício, que ele é um TV Box muito simples, muito prático. Ele é um pendrivezinho que você pega e acopla na sua televisão via USB, tá? Ele tem todos os canais, são mais de 40 mil conteúdos de canais liberados dentro dele. Assim que você compra ele, você não paga mais mensalidade e já vem tudo ali dentro. Ele tem canais tanto de filme, de série, desenho, documentário, jogos, futebol e outras coisas a mais totalmente ali dentro e totalmente grátis e liberados. Ele já vem tudo dentro dele. Além disso, pra você ainda que, por exemplo, gasta muito dinheiro no final do mês com Netflix, Amazon, Globoplay, Apple TV, dentro dele já tem abas de filmes e de séries. Além dos canais, além dos 40 mil canais, conteúdos de canais que tem dentro dele, ele já tem aba de filmes e séries. Sai uma série na Netflix, uma série na Amazon, na Globoplay, passa 3, 4 dias, já tá dentro ali do sistema do Fire Streamer, tá bom? Ele é muito simples de ser usado, muito prático, vem com controle muito bom e muito top, tá? Eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo. Além disso tudo, ele tem um layout muito bonito, pra você que talvez não conheça muito, não sabe muito mexer com tecnologia, ou você não tem muita paciência, você pode ter calma, porque a partir do momento que você coloca ele na sua televisão, ele é bem prático ali, todo o layout dele pra você mexer pra trocar de canais, botar filme e série, é bem prático e simples. Só tem um grande porém, o que acontece? O Fire Streamer, ele tá sendo muito vendido no Brasil. Por quê? Já que é um produto que você só paga uma vez, você não paga mensalidade, eu não tenho mais lista de IPTV, eu não tenho mais Netflix, Amazon, Globoplay. Por quê? Porque você comprando ele, botando na sua televisão, você tem tudo isso ali dentro de um produto só. Então, é muito simples, muito prático, você não paga mais mensalidade, ele é totalmente vitalício, isso aí é vitalício. Tem muita gente sabendo disso, querendo aplicar golpes. Eu vi muito caso, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, como num grupo de Facebook, é um grupo fechado, restrito. Muitas pessoas caíram em golpes. Por quê? Porque foram comprar o Fire Streamer num local que não era seu site oficial, tá? Eles foram tentar comprar em Facebook, em Instagram, em TikTok, em Mercado Livre, Shopee, ele não é vendido em nenhum desses locais, só no seu site oficial, tá? Até pra te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo, que foi o mesmo local onde eu comprei e passei certos casos. Passei esse link pra amigos e parentes. Ele é muito bom, vale muito a pena, mas só tem esse porém. Você tem que ficar com muito alerta pra só comprar ele pelo site oficial. Se você tá buscando o teu entretenimento na sua casa, que você gaste pouco, ele é pra você. Se você tá buscando aí economizar no final do mês, ele é pra você. Porque foi o meu caso, eu queria economizar pro Amazon, Netflix, lista de IPTV que pagava 60 reais por mês. Ficava um valor muito absurdo. Então eu tava buscando algo que seria prático, simples, barato, economizasse e não fosse ruim, tá? Eu espero poder ter te ajudado. Deixa um like nesse vídeo aí e o link do site oficial vai tá aqui abaixo. Só compre ele pelo site oficial. Se eu tivesse visto um vídeo desse aqui, lá atrás, ele já tá no mercado há um bom tempo. Só que pouca gente ainda conhece. Agora, como ele já pegou essa crescente, muita gente conhece e as pessoas querendo fazer falta de atua em cima disso. Tá bom? Tchau, tchau. Fique na paz. Tchau, tchau.